Chegou o Eterno Gamer, o mês mais divertido do Mega Mamute. Então, hoje eu vou falar sobre uma coisa, uma notícia muito interessante que eu vi e que realmente é uma notícia verdadeira, porque eu sou a prova viva dessa notícia. Ou seja, pensar em dor e morte pode te fazer ser mais engraçado. Que coisa louca, não é? Pesquisas dizem que aumenta o humor criativo pensar em morte. Mas você fala, como assim pensar em morte, dor e sofrimento? Uma imagem de dor e sofrimento. Engraçado, olha só. Mas não é isso. Todo mundo sabe que... Todo mundo sabe. Quando a gente pensa em morte, a gente fica bad, né? Não é assim essa coisa. Todo ser humano pensa em morte e na sua mortalidade, que a gente não é morta. Menos eu, que eu não vou morrer nunca. Então, eu não vou morrer. Então, é isso aí. E que a gente sabe também que o humor é um mecanismo de enfrentar a diversidade da vida. Eu uso muito isso, entendeu? Quando você tá meio que bad, você usa o humor pra deixar as coisas mais leves, não sei o quê. A pesquisa trata exatamente sobre um novo estudo de analisar como a ansiedade sobre a morte pode impulsionar a criação de humor. Então, eles fizeram um teste lá com 137 pessoas, eu acho. Eles colocaram imagenzinhas de palavras de morte, não sei o quê, pras pessoas. E daí, através dos negócios lá que eles fizeram, eles descobriram e chegaram a essa conclusão. De que pensamentos implícitos sobre morte pode tornar as pessoas mais alegres. Fazer piadinhas de tudo. Porque é isso aí. Eu acho que o cara nem precisava fazer essa pesquisa. Eu só ia entrar no Twitter. Que eu acho que o Twitter, ele é muito, né? Todas as pessoas sofrendo que usam o humor pra, né? Passar a diversidade da vida, não é verdade, Vitor? É. Que eu faço isso. Todo mundo faz isso. Porque, assim, quando eu sou bad, quando eu estou, eu começo, né? Fazer piada de tudo. Porque a minha mãe até fica nervosa. O mundo fica nervosa. Mas é uma forma de deixar a coisa mais leve e encarar as coisas. Então, você. Você faz isso. Eu devia fazer. Devia fazer piadinhas com as coisas. Não piadinhas de humor negro, sabe? Aquelas coisas horríveis. Mas coisinhas, assim, sabe? Tipo... Ser um pouquinho mais retagado deixa a gente mais feliz. Enfrentar a morte. Enfrentar coisas pesadas. Faz a gente melhorar. Então, esse é o ensinamento da Beatriz pra vocês hoje. Então, eu vou deixar o link aqui. O site tá em inglês. Mas isso também abre discussão pra os comediantes. Será que eles são pessoas depressivas que pensam na morte? A gente lembra do Robin Williams, né? Que ele era um comediante muito bom e que acabou se matando. Que é uma coisa bem trágica. Porque as pessoas ficam... Nossa, ele faz piada de ser aconente. Talvez se não. A gente só tá tentando ajudar a se viver. Nossa. Tá bom então, né? Então, o final é que... Você tem que pensar coisas engraçadas em momentos de tristeza. Pergunta pras pessoas. Quem que tomava com gás? Quem que tomava com gás? E eu tenho que falar outra coisa antes de falar nos comentários. Sabe, eu sou uma pessoa que eu tenho ideias furadas, sabe? As minhas ideias delas já estão mortas assim que elas nascem. Porque eu só tenho ideia babaca. Hoje mesmo, a gente... O povo do meu grupo que foi lá na Mata do Godói, a gente teve certeza que as minhas ideias são as piores. Porque parece legal no começo, mas depois só caga porque dá um trabalho desgraçado pra fazer tudo. Então, o grupo foi mais uma coisa dessa. Que a gente não tava conseguindo... A gente viu que a gente não ia conseguir lidar. Tinha só 100 pessoas, mais ou menos. E a gente já tava dizendo... Oh, Deus! Socorro! E daí a gente decidiu, né? Acabou o grupo. Foi bom quanto durou, né? Dois dias. Durou dois dias o grupo. Mano, desculpa vocês que estavam gostando, mas... Podia dar em querer e a gente não ia saber lidar com isso. Então é melhor já deixar quieto, né? Do que fazer um negócio com a penga, na verdade. Então é isso, vamos pros comentários. O Guto Marques perguntou... Bia, qual lugar que você já visitou que você mais gostou? Eu acho que... Eu esqueço os lugares que eu fui, mas eu acho que o lugar que eu mais gostei foi quando eu... Faz tempo, então eu não lembro direito. Quando eu fui pra Porto Seguro, tinha uma praia lá que quando a gente ia de manhã aparecia o Recife, assim, sabe? Coral, etc. E daí eu e meu pai, a gente andou nesse Recife e pegou vários bichinhos. Eu peguei uma lesma do Marques, um bicho maravilhoso. Foi que eu derrubei. E daí ela soltou uma coisa laranja. Roxa. Tadinha. Mas esse eu acho que foi o lugar mais legal que eu visitei, porque tinha bichos e tava de amar. Tava legal. E ele seguiu a pergunta. E qual do lugar do mundo você sonha em conhecer? Eu sonho em conhecer a Inglaterra, e a Escócia, e o País de Gales, e Irlanda. Os pais lá dos castelos, entende? Porque... Tô pensando que ele é um castelo, umas florestas de... Tá, isso aí. E o Jamilson... Falar Jamilson? Me corrija. É o Jamilson... Jamilson? Jamilson? Jamilson lá na Ujai, desculpa. Aí ele falou assim, Bia, qual é a criatura que você mais odeia, abre aspas, depois dos humanos? É, a criatura que eu mais odeio depois dos humanos é mariposas, claro. Pretas. As grandes, pretas, sabe? Eu odeio aqui. Odeio. E qual é que você mais gosta depois dos gatos? Eu acho que depois dos felinos, eu gosto das aves, porque são legais, porque as aves elas são bem legais. Tem a gaivota, tem as corujas, tem as águias e os padrões, todos eles. Então eu gosto desses. E fica isso aí. Comenta o que você achou dessa notícia. Vou deixar o link, lê lá, tá em inglês. Mas existe o Google Tradutor. Então é isso. Beijo. Chegou o Eterno Gamer, o mês mais divertido do Mega Mamute.